E Vitorioso, já me encabularam mesmo, agora eu estou encabulado Agora eu quero achar esse cara aí, que mandou esse vídeo aí pra mim Que agora ele vai pra peleia, que agora eu estou encagetado Agora aqui quem está falando é o Pisca Então achem aí o contato dele, localize ele Eu quero isso aí agora Ele não quer peleia, meu amigo A gente já atropelou o melhor de 2019, certo? Foi atropelado Disseram que o Ale foi de Pernambuco Assustou o pessoal lá A gente já resolveu o problema com o Ale Certo? O Leon do Norte já está trabalhando pra gente A gente já botou moral também, certo? Caixa d'água A gente botou tanta moral no caixa d'água Que até comprado ele foi Está aí caladinho, com o rabo entre as pernas, esse vigarista safado Agora esse aí que tira onda, vamos pegar ele agora Vamos pelear com ele Quatro peleias duras aí com ele, vamos fazer aí E eu também não esqueci da porra do Sura não A porra do Sura, que o caba disse que estava pronto em novembro Bota ele no grupo aqui também, que novembro está chegando E eu não esqueci daquele Sura, vai feio não Depois bota o contato daquele farol Ele estava pensando que eu esqueci dele, foi Mas ele não disse que estava pronto só em novembro Novembro está chegando Dia 1 de novembro perturba o juízo dele Então vai pegando o contato dele para jogar aqui no grupo também